Bem, então nós vamos começar criando a peça, vamos ao Solidworks, no Solidworks vamos clicar em novo, clique em peça, em seguida clique em ok. Vamos começar trabalhando pelo plano superior, basta clicar com o botão direito, entre em modo de esboço. Ao clicar em modo de esboço, o Solidworks vai trazer o plano a sua vista normal, no menu drop down, na aba esboço, selecione a ferramenta retângulo central. Ao selecionar a ferramenta, quando parar o cursor no centro da sua tela, você vai perceber que esse pequeno ícone amarelo estará sendo mostrado, clique, arraste e clique novamente. Utilize a ferramenta de dimensão inteligente, vamos atribuir o valor para a parte superior da peça, de 108 milímetros. Aqui nós teremos o valor de 50 milímetros. Nosso esboço está completamente definido, essa mensagem você consegue verificar aqui na parte inferior. Quando o esboço está totalmente definido, significa que nós não podemos alterá-lo acidentalmente, ou seja, muitas vezes ao utilizar a ferramenta de seleção, a gente pode clicar em uma vértice ou em uma aresta e arrastar acidentalmente, fazendo com que o seu esboço se deforme. Dessa maneira não. Então vamos clicar em confirmar, vamos clicar em recursos, selecione a ferramenta de ressalto base extrudado, o valor será de 15 milímetros, conforme sugere o desenho. Vamos clicar em confirmar, feito isso, selecione a face superior com o botão direito, entre em modo de esboço e clique em normal A. Se sua caixa de orientação não estiver aparecendo, basta clicar na sua barra de espaço que ela estará aparecendo para você, e logo você clique nesse grampo de fixação. Vamos selecionar a ferramenta de ranhura reta, nesse ponto nós vamos aproximar o cursor do nosso mouse até o meio dessa aresta, perceba que esse pequeno ponto em laranja aparecerá, clique, arraste, clique novamente, arraste novamente, e por fim, clique de novo. Vamos utilizar a ferramenta de dimensão inteligente, Então essa aresta terá 20 milímetros, e o raio será de 5 milímetros. Com o nosso esboço totalmente definido, vamos confirmar, selecione a ferramenta de corte extrudado, dê um leve giro na peça, e vamos informar que a condição final será passante. Clique em OK, com o botão direito, clique novamente sobre a face, entre em modo de esboço, vamos colocar a vista normal A, clique do lado de fora, e selecione a ferramenta Offset de entidades. Selecione essa aresta, esta e esta. Então, ao selecionar as três arestas, o SOLIDWORKS está fazendo um offset da aresta selecionada, e a distância está em 10 milímetros. Nós vamos diminuir esse valor para 2 milímetros, e vamos clicar em OK. Selecione a ferramenta de linha, clique neste ponto, e em seguida clique neste outro ponto. Basta clicar em confirmar, selecione a ferramenta de seleção, e confirme. Ao confirmar, nós vamos novamente utilizar a ferramenta de corte extrudado, será um rebaixo de 2 milímetros, vamos clicar em OK. Neste ponto, nós vamos criar os furos na parte superior da peça, então vamos clicar com o botão direito, vamos entrar em modo de esboço, na caixa de orientação clique em normal A, ou então clique em vista superior, selecione a ferramenta círculo, no ponto central da peça clique, e arraste. Vamos adicionar o valor de 30 milímetros, clique em confirmar, confirme de novo, e vamos utilizar a ferramenta de corte extrudado. Esse rebaixo será um rebaixo de 3 milímetros, clique em OK. Vamos clicar com o botão direito sobre a face novamente, e vamos entrar em modo de esboço. Novamente, com a vista normalizada, nós vamos utilizar a ferramenta círculo, só que nesse ponto, nós vamos clicar no ponto central, e arrastar. O valor será 20 milímetros. Vamos criar 4 novos esboços. Perceba que eu não estou me importando com o diâmetro desses esboços. Vamos utilizar a ferramenta de seleção, selecione o ponto central, este outro ponto central, e informe que a relação entre eles é uma relação horizontal. O mesmo você vai fazer com este ponto e este outro ponto, só que dessa vez vertical. Agora com este ponto, e este outro ponto, pressionando sempre a tecla Ctrl, nós vamos informar que eles são horizontais, e agora este ponto e este outro ponto, vamos informar que eles são verticais. Vamos clicar em OK, agora nós vamos selecionar todas as arestas, e vamos informar que elas são iguais. Vamos confirmar. Utilize a ferramenta de dimensão inteligente, desse ponto até este outro ponto, o valor será de 30 milímetros, desse ponto até o ponto central, 15 milímetros, a distância entre essa aresta e o ponto central será de 12 milímetros, e desse ponto também 12 milímetros. Vamos atribuir o valor de 10 milímetros de diâmetro para os círculos, agora vamos clicar em confirmar, feito isso, vamos selecionar a ferramenta de corte extrudado, e vamos selecionar a opção até o próximo. Confirme, então, boa parte do desenho já está feita, selecione esta face lateral, e entre em modo de esboço. Vamos colocar a vista normal lá, selecione a ferramenta de retângulo de canto, clique no menu drop down, selecione retângulo de canto, clique, arraste, e clique novamente. Botão direito, selecionar. Para garantir que essa aresta está alinhada com essa outra aresta, pressione a tecla control, selecione as duas, e informe que a relação entre elas é uma relação colinear. Feito isso, vamos utilizar a ferramenta de dimensão inteligente, o valor dessa aresta será de 40 milímetros, e o valor dessa aresta até este ponto será de 20 milímetros, e a altura dessa aresta será 4 milímetros. Vamos clicar em OK, OK, leve giro no objeto, vamos utilizar a ferramenta de corte extrudado, e vamos selecionar o modo passante. feito isso, clique em confirmar, agora nós temos o nosso objeto, e vamos aplicar o chanfro. Na aba recursos, logo abaixo de filete, selecione o menu drop down, e selecione a ferramenta chanfro. O primeiro chanfro terá o valor de 1 milímetro, e ele estará em 45 graus. Então, selecione a face cilíndrica dentro do furo, nos 4 pontos da peça. Feito isso, o Solidworks vai te trazer uma pré-visualização de como o recurso estará sendo aplicado. Dê um OK, leve giro na peça, vamos selecionar novamente a ferramenta chanfro, só que dessa vez o valor será de 1 milímetro e meio, e esse chanfro será aplicado nessa aresta. Vamos clicar em OK. Feito isso, coloque o seu desenho em modo de vista isométrica, clique em salvar, e eu vou nomear de minicurso 2, porque eu já tenho um arquivo salvo, e vou pressionar Enter.